Olá, salve, salve! Começando Estação Cultura desta quinta-feira, seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação, chegando até tua TV, computador ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e simultaneamente pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós falamos da peça Calígula, que estará no Teatro de Arena neste final de semana. Também vamos conversar sobre a primeira edição do Festival Quintal da Pedra Redonda. E aqui no estúdio ainda tem a música do Dona Conceição. Nosso primeiro assunto de hoje é artes cênicas. Estamos recebendo a Maria Luísa Madureira, que é autora do texto da montagem Calígula, que estará no Teatro de Arena, no centro de Porto Alegre, amanhã e sábado. Maria Luísa, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. Bom, esse texto vai, volta ao Teatro de Arena, né? Ele que levou um tempo para poder estrear, né? Vocês estavam pensando esse texto há algum tempo já, mas a pandemia atrapalhou e ele é pensado para o Teatro de Arena, né? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Estação Cultura. Oi, obrigada pelo convite. Sim, na verdade, esse texto foi escrito entre 2017 e início de 2018 para o edital de 50 anos do Teatro de Arena. Ele foi montado em 2018 e agora a gente está fazendo uma segunda montagem que estava para estrear no Teatro de Arena em 2020, no dia 20 de março. E no dia 15, aproximadamente, a gente cancelou, porque veio a pandemia e a gente passou dois anos, né? Com muita incerteza e até fizemos algum movimento, mas achamos melhor deixar para depois e acabamos estreando há um mês. E é numa espécie de pré-estreia e agora voltamos ao Teatro de Arena. Bom, Calígula, né? A história do Imperador Romano que muita gente conhece e mais adaptada para um Brasil contemporâneo, para um clima de um Brasil que retrata não só o Brasil, mas uma conjuntura mundial, né? De muitas diferenças, de muitas disputas, de poderes exacerbados e utilizados de forma muito violenta, né? É. A peça, ela foi pensada como uma reflexão sobre civilização e barbárie e os jogos de poder que atravessam as sociedades, tanto as antigas quanto as atuais. À medida que as coisas foram acontecendo no Brasil e no mundo nos últimos anos, ela ganhou uma afeição um pouco mais voltada para esse fenômeno de avanço de um pensamento pouco humano, um pensamento muito excludente, um pensamento que não privilegia questões sociais. Mas ele também faz um traço, né? Utilizando outras vezes que esse pensamento e essa forma de governo também foi utilizado, falando de governo, essas formas... Sim, o Calígula... ...em pouco sociais aconteceram na humanidade, né? Então, o Calígula é uma figura, entre tantas, que a gente poderia mobilizar, né? Para criar essa fantasia em torno da história. Esse nome é muito forte, está muito ligado à ideia de um imperador que era perverso, que cometia atrocidades, mas a gente sabe que ele encarna aqui e ali na história, é muito mais comumente do que a gente desejaria. E a peça, então, faz um passeio sobre momentos da história do mundo em que... Tá horrível, desculpa. Não, não, vamos embora, tá tranquilo. E a gente viu ali, inclusive, imagens do Calígula representado pelo Contreiras, né? E a gente sabe que o cenário tem projeções e o cenário também usa a luz. Então, acaba sendo um cenário virtual também. Queria que tu falasse um pouco dessa ficha técnica. Sim, a nossa equipe conta com o Marcos Contreiras, que é o ator que encarna esse homônimo do Calígula. E conta também com o Jackson Brum, que é um bailarino que vem do hip-hop, das artes de rua. Ele é grafiteiro também, e ele e o Marcos são um elenco que está... Formam um duplo desse Calígula. Justamente. Um dança e o outro fala e usa o corpo. No meio disso, as projeções do Maurício Casiraghi, que tentam concretizar aquilo que é indizível. A trilha sonora é ao vivo, do Daniel Reutemann, que toca guitarra em cena e traz momentos até de... Como se fosse uma festa e outros momentos bem sombrios. A luz também é bastante escura, com explosões de cor, do Batista Freire. E o cenotécnico foi feito pelo Rodrigo Chalaco. Põe, vale lembrar, como a gente já falou logo no comecinho ali, que esse espetáculo foi pensado para aquele espaço ali do Arena, então uma composição toda muito bem pensada. Então, sexta e sábado, 8 horas da noite, Teatro de Arena, Autos da Avenida Borges de Medeiro ali, 835 ingressos pelo www.simpla.com.br. E a classificação etária é 14 anos. Maria, Luísa, obrigado pela tua presença aí. Uma boa temporada para vocês e até a próxima, certinho? Bom, a Estação Cultura de hoje segue, tem música aqui no estúdio com o Dona Conceição. A gente escuta a primeira delas agora. O Xó se mandou três presentes pra você, O Xó se mandou três presentes pra você, Um chapéu de vaqueiro, O Xó se mandou três presentes pra você, Oxóssi mandou Três presentes pra você Um chapéu de vaqueiro O faí do querer Chapéu de vaqueiro O faí do querer Na floresta Ele é caçador Caçador Da lua cheia Voa alto O meu pássaro azul Sua flecha é certeira Sua flecha é certeira Na floresta Ele é caçador Caçador da lua cheia Voa alto O meu pássaro azul Sua flecha é certeira Sua flecha é certeira O que aru Outé 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 comor Outé 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 Muito bem, o Dona Conceição é a nossa atração musical de hoje Ele também estará participando da primeira edição do Festival Quintal da Pedra Redonda que acontece nesta sexta e no sábado no Teatro Renascença A cantora e compositora Paula Crist faz parte do coletivo Pedra Redonda e está aqui para conversar conosco sobre esse evento seja bem-vinda mais uma vez ao Estação Cultura Paula Paula hoje não tocando, não cantando, mas falando um pouco sobre esse evento Paula, o pessoal lá é um coletivo e é um pouco de uma amostra dos trabalhos dos artistas que fazem parte do coletivo apesar que o coletivo também abrange outras pessoas que são de outras áreas também, não é Paula? Tudo bem? Oi, tudo bem? A gente está muito feliz em divulgar esse festival que integra todo um grupo de pessoas e artistas que a gente admira muito como o Dona Conceição e vários nomes que a gente vai citar ainda aqui e é isso, são pessoas que gravaram já no estúdio da Pedra Redonda com o Wagner Lagman pessoas que integram o coletivo pessoas que chegaram por agora e que estão trabalhando com luz a gente vai ter até roda de conversa também no segundo dia então, para conversar um pouco sobre essas dinâmicas em coletivo com todo um grupo de coletivos também de Porto Alegre e é isso, são dois dias, amanhã no dia 28 e no sábado 29 no Teatro Renascença os ingressos, todas as informações o pessoal pode acompanhar ali nas nossas redes também pelo Simpla, no Instagram, que é o arroba, na Pedra Redonda e é isso, é o momento de celebração que a gente está completando cinco anos de coletivo um coletivo jovem, mas que tem uma atuação bem consistente já em Porto Alegre de pessoas que estão fazendo muita coisa então, estilos muito diversos, podemos assim dizer e de formações diversas também sobem ao palco nesse dia sim, exatamente, esses dois dias cada dia vão ser quatro shows tem algumas formações que são menorzinhas com voz e violão, voz e percussão outras com a banda completa tem música instrumental, canção é bem diverso, ritmicamente também essa música mais gaúcha que traz esses outros ritmos também da nossa música aqui como o trabalho da Clarissa Ferreira do Dona Conceição a Dessa Ferreira também vai participar o Neuro Júnior o Neuro Júnior infelizmente o Neuro não está mais no line-up tem o trabalho do Dionísio Souza também a Tamires Duarte com o trabalho instrumental dela e algumas canções que ela vai apresentar também junto com o Paulo Romeu eu vou me apresentar junto com a Kiai e o Pedro Borghetti também vai apresentar junto com o Serão Fleck Neves então ele é bem diverso, ritmicamente e trazendo vários gêneros mesmo e isso representa muito do que é produzido ali dentro a gente já está falando justamente que as pessoas estão ali dentro mas não só musicalmente o pessoal tem produzido e essas produções e essas pessoas que estão ali dentro têm realizado trabalhos inclusive na era do audiovisual então também o audiovisual também está muito linkado com tudo isso que vai acontecer também nesses dois dias isso, a gente vai fazer algumas mostras ali com projeção do trabalho da 229 Visuais que é a Vitória Proença e o Vinícius Ângeli que já desenvolvem também essas é porque a gente enquanto coletivo está sempre se potencializando incentivando uns aos outros para fazer o que der na telha e formas de trabalhar também com arte atualmente então a 229 ela nasceu muito nesse contexto também da gente gravar os nossos próprios materiais e gravar sessions ali no estúdio da Pedra Redonda também e então vão ter algumas projeções com esses materiais que a gente gravou e que o pessoal pode acompanhar no nosso canal do YouTube também está tudo pelas redes também então existe a possibilidade também desses dois dias de festival transformar em produtos audiovisual também sair alguma coisa desses dias também a gente está com um plano de tentar registrar o máximo possível com uma qualidade legal em vídeo e áudio aproveitar que todo mundo faz tudo e a gente tem muitos parceiros que estão junto inclusive o Birk, Alexandre Birk é um dos parceiros que nos ofereceu algumas das câmeras e a gente vai conseguir registrar tudo que a gente puder nesse material audiovisual com uma qualidade massa também para depois disponibilizar nas redes para todo mundo então vamos chamar o pessoal mais uma vez o festival Quintal da Pedra Redonda é sexta a partir das 18 horas sábado a partir das 17 horas Teatro Renascença ali na Avenida Érico Veríssimo bom, a Paola já falou aí mas a Paola está com a listagem completa vamos ver a atualização talvez a minha listagem não esteja exatamente completa então, Paola dá o line para nós, por favor amanhã começa às 19 horas e vai até às 10 da noite com a apresentação do John, do Dona Conceição Adessa Ferreira depois o Venâncio da Luz com o trabalho instrumental com o cesteto, o trabalho novo dele e eu, Paola Kist com o trabalho junto com a Kiai no meu show tem a participação da Mel Souza que é uma pianista e a Gabi Lamas também na segunda noite, no sábado inicia às 17 horas com essa roda de conversa sobre dinâmicas em coletivo que a gente vai ter também a participação da Terreira da Tribo Terreira da Tribo de Atuadores aqui de Porto Alegre o pessoal do Ocorre Lab o Afro Sul do Modê também Armazém Sonoro depois ali dessa roda de conversa os shows iniciam às 18 horas com o Dionísio Souza apresentando seu trabalho com o violão que inclusive ele gravou também ali na Pedra um disco incrível a Tamires Duarte com o Paulo Romeu a Clarissa Ferreira e encerra a noite às 21h40 ali o último show é às 21h no sábado com o trabalho do Pedro e o Serão Flaque-Neves Pedro Borghetti Pedro Borghetti então está dado aí o Naila Up todo mundo convidado agradeço a sua presença e um bom festival para vocês aí e continuem produzindo e mandando notícias e entrando em contato conosco aqui certo Paula? muito obrigada até a próxima agora a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouquinho a gente está de volta para ouvir mais música do Dona Conceição e para conversar com ele e sua apresentação dele também lá no festival e também mais lançamentos que ele tem previsto para esse mês de novembro rapidinho a gente já está voltando do Dona Conceição se for sair leva o pandeiro pode dar briga sabe que preço para polícia é tipo isca peixe em resenha de tubarão mas leva meu pandeiro se der ronzão partido alto é sincopado na contramão leva meu pandeiro se der confusão preto em briga de mulato branco é exceção acorda vagabundo que já se deitou acorda que seu filho está faminto acorda desse sonho um pesadelo acorda todo preto que dorme com medo acorda vagabundo que já se deitou acorda que seu filho está faminto acorda desse sonho um pesadelo acorda todo preto que dorme com medo se eu for sair se eu for sair leva o pandeiro pode dar briga sabe que preto para polícia é tipo peixe em resenha de tubarão mas leva meu pandeiro se der confusão partido alto é sincopado na contramão leva meu pandeiro se der confusão preto em briga de mulato branco é exceção acorda vagabundo que já se deitou acorda que seu filho está faminto acorda desse sonho um pesadelo acorda todo preto que dorme com medo acorda vagabundo que já se deitou acorda que seu filho está faminto acorda desse sonho um pesadelo acorda todo preto que dorme com medo 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 eu também, eu dormo com medo todo preto que dorme com medo todo preto que dorme com medo todo preto que dorme com medo Muito bem, o Estação Cultura desta quinta-feira está recebendo o músico Dona Conceição que vai abrir o Festival Quintal da Pedra Redonda amanhã no Teatro Renascença. Além disso, ele lança em novembro uma música e um clipe. Dona Conceição, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Bom, começamos por onde? Começamos pelo show de amanhã. Formato, como é que vai ser, galera? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui. Vamos lá, vamos lá, pertinho, né? Vamos conversar para amanhã. Alegria estar aqui, uma alegria estar na tua presença, da Paola. Fico muito feliz de estar aqui, né? E de não só de estar compartilhando essa boa notícia que é esse festival no Quintal da Pedra Redonda. Enfim, né? Estou muito alegre. Me pergunte aí. Pergunta que eu estou... Começamos com a possibilidade de formato, né? Porque o teu disco e os teus últimos singles têm mostrado várias possibilidades da tua música, das tuas sonoridades, né? E tuas apresentações também. Tu tem mostrado apresentações múltiplas. Qual vai ser o formato da tua apresentação nesse festival, né? Então, primeiro que, assim, né? Tem uma coisa, né? A gente que é preto de vila trabalha com a necessidade, né, meu velho? Então, quando a gente tem a possibilidade de ter uma banda gigante, a gente tem porque a gente quer estar com o caminho. Quando a gente não tem, a gente faz o menor, né? E isso faz a gente exercitar a nossa criatividade também, né? Enfim, né? Trabalhar com a necessidade é uma coisa que o nosso povo convive muito, o nosso povo brasileiro. Então, a gente acaba fazendo vários formatos. Às vezes eu tô rodeado, às vezes eu tenho que me defender. Eu lembro que eu sou percussionista nessa hora. Não é só eternamente, né? É só com o cantor. Mas eu tenho a felicidade também de amanhã estar compartilhando com um grande amigo, parceiro, que participou da gravação do Achei de Fala, que é o Fabrício Gamboja, vai estar me acompanhando. Então, vai ser percussão, violão. Então, vai ter música que tá no Achei de Fala, música que tá no Amor e Água. Música nova também vai ser apresentada amanhã. E, pra mim, é uma alegria, né? Pedra Redonda, pra mim, é uma das coisas mais importantes que aconteceu nos últimos tempos, né? Pra música autoral de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, da galáxia. É um espaço de muitas trocas, né? E tu tem exercitado isso também, né, cara? Não só no Achei de Fala, mas também no Amor e Água, de trazer outras pessoas, inclusive, pra dividir vocais. Tu tem feito essa coisa de parcerias, né? Eu não acho que existe uma maneira, não só pra arte, mas pra qualquer coisa que a gente faça na vida, a gente não ser abrir os braços e acolher as pessoas e ser acolhido por elas também. Acho que a minha música, o meu entendimento enquanto cultura, quanto arte, é que ela precisa ser pensada, feita em coletivos. Óbvio, a gente tem a Paola, que é uma cantora maravilhosa, e compositora, produtora, mas só amplifica a beleza do trabalho dela quando ela compartilha com os seus, né? Eu vejo que é da mesma forma que eu me vejo no meu trabalho, que eu vejo da Adessa Ferreira que vai estar, que eu vejo do Dionísio da Kiai, que eu vejo do Pé da Redonda enquanto coletivo, né? Essa capacidade que a gente tem de abrir os braços e acolher o que está surgindo, né? Eu tive a possibilidade de gravar o Achei de Fala sendo completo e desconhecido, né? E o Wagner me acolheu, e eu o acolhi junto com o Pedro Dom, e tive a possibilidade de ter contato com pessoas maravilhosas, né? Então, eu acho que essa roda de conversa que vai acontecer no sábado, ela é uma grande troca e muito importante, né? Porque eu acho que o Pé da Redonda tem uma metodologia para fazer com que essas coisas surjam, né? Eu acho que passa muito pela relação de afeto, pela maneira que a gente constrói isso, né? Então, eu fico muito feliz que esse festival aconteça, faço votos para que a gente realize ele anualmente, e fico muito feliz também de ser o primeiro show a abrir e o primeiro festival de festa. Uma responsa, né? Ficar marcado aí, uma marca na carreira. Você é o Exu do Pedra Redonda, viu os caminhos, né? E com relação ao 20 de novembro, eu sei que tem lançamentos para o 20 de novembro, uma data importante para todos nós, né, cara? Todos nós, eu digo para todo mundo que mora no Brasil, né, cara? Uma data importantíssima para os brasileiros como um todo. E você tem dois lançamentos, você tem lançamento de música e lançamento de clipe. Como é que está essa produção que você está preparando aí? Eu fui convidado para produzir esse single e esse clipe com uma banda carioca chamada O Miocun, que eles conheceram o meu trabalho, através da Fé de Fala do Pedra Redonda, né? Conheceram o meu trabalho. E eu fui uma das referências para esse disco que eles vão lançar. E essa primeira música que vai ser lançada, que é Sete Flechas, é uma música do trabalho deles, né? E eu fui convidado para fazer uma participação na gravação dessa música ali, tocando e cantando, e também participando do clipe, né? Esse clipe foi gravado numa mata de preservação ambiental lá no Rio de Janeiro. Então, há dois meses para trás, eu fui lá, gravei, a gente gravou esse clipe. E é uma música que fala sobre Oxóssi, né? O Orixá que eu abri tocando hoje, com uma das faixas que está no meu disco, né? Que hoje é o dia dele, quinta-feira, né? E esse Orixá, também, que é o Orixá da Prosperidade, né? Da procura, né? Da fartura, me levou ao encontro do Omiocun, né? Que é uma banda fantástica, tem trabalhos já aí rolando, né? E eu vou ter essa participação que vai ser lançada agora, justamente nessa data tão importante, né? Que a gente... Infelizmente, foi a data da morte dos zumbis palmares, né? Mas, felizmente, é utilizado como uma data para a gente renovar nossos votos de luta, né? Não só negros e não negros do Brasil, né? Então, o Sete Flechas é mais uma dessas armas estéticas, né? Que a gente pode estar combatendo o racismo, a intolerância religiosa, né? O fetiche que se tem sobre as religiões de matriz africana, também, né? Enfim, né? Vários apagamentos que a gente tem por aí, né? Então, é mais uma ferramenta lançada aí, né? Essa data tão emblemática. Excelente. E o pessoal pode te acompanhar aí pelas redes sociais para ficar atento com relação a esses lançamentos aí. Diga onde o pessoal te encontra nas redes sociais, por favor. Arroba Dona Conceição no Instagram, no Facebook, Twitter, YouTube. Vai estar acompanhando ali todos os materiais audiovisuais que eu lancei nos últimos períodos, né? E esse trabalho que vai ser lançado agora em novembro, que eu estou muito feliz e foi um grande presente mesmo. Fora isso, tem bastante material nas plataformas também. E tem, como o Dona Conceição falou, tem bastante material audiovisual já lançado. Então, tem bastante coisa para o pessoal conferir lá nas redes Dona Conceição. e amanhã, a partir das 18 horas, Teatro Renascença, na Érico Veríssimo, 307, Centro Municipal de Cultura, primeira edição do Festival Quintal da Pedra Redonda. Então, confiram lá, ao vivo, e participem de todo esse rolê que está bem interessante. João Conceição, queria agradecer a tua presença e pedir para tu encerrar o Estação Cultura com mais uma música. Enquanto isso, eu vou me despedindo da galera aqui, lembrando que amanhã, a partir das 6 horas da tarde, tem mais um Estação Cultura inédito, sexta-feira, finalzinho de semana chegando, mas ainda tem Estação Cultura para acontecer. A gente encerra o programa de hoje com mais uma música de Dona Conceição. Obrigado, Dona Conceição, e eu contigo. Não tem amor Quem sabe ler Psicografia popular A minha dor Um bem querer Um filho muda Sua vida Afluentes afrodescendentes Sal e terra quentes Constituição Arranha-céus Barracos de zinco Empresários mendigos Como uma nação Afastados Povos relocados Criminalizados Pela sua cor A arte é vida A vida é dividida A arte imita a vida A vida sem valor Não tem amor Quem sabe ler Quem sabe ler Psicografia popular A minha dor Um bem querer Um filho muda Sua vida Não tem amor Palanques levantes Balas de fuzil Retratos Retratos molduras Molduras Brasil Placebos E os medos Sem se revelar Miséria Segredo Amar 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 Não tem amor Quem sabe ler Psicografia popular Para a minha dor Um bem querer Um filho muda Sua vida Não tem amor Quem sabe ler Psicografia popular A minha dor Minha 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 Minha